Para quem não me conhece, meu nome é Carla Hermelis e você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Bem, o tema de hoje não é lá assim dos melhores, porque eu vou expressar para vocês duas preocupações que estão agora assim na minha mente em relação à gravidez, em relação ao parto também. Talvez você tenha procurado esse vídeo porque você está passando pelo mesmo caso que eu, me refiro ao primeiro caso, mas vamos lá então para o tema de hoje. Eu quero contar para vocês o que tem acontecido com a gravidez e por que eu estou me sentindo assim tão preocupada. O primeiro tema da minha preocupação é a macrossomia fetal. O que é macrossomia fetal? Bem, macro, alguma coisa grande. Quando eu estava com mais ou menos 25 semanas de gravidez, a médica fez a ultrassonografia e me disse o seguinte. Bem, seu bebê me parece ser um pouco maior do que a média. Mas até então eu não me preocupei com essa informação, achei até legal, uau, um meninão grande, né? Ela ainda brincou assim, ah, puxou o papai, porque ela já tinha visto o meu marido numa outra consulta. Acontece que minha médica andou de férias e daí quem me atendeu foi a amiga dela. A amiga dela então fez ultrassonografia e falou para mim que o bebê era grande. O bebê tem os ossos longos, parece uma criança comprida. E não me preocupei se a cabeça é grande. Ela falou assim, não, não, a criança num todo é grande. Normal, proporcional. E então essa médica me pediu para fazer o exame de diabetes. Ela falou, normalmente quando a criança é muito grande, pode ser genética, como também pode ser diabetes gestacional. E então eu fiz o exame, foi para o laboratório e voltou o resultado negativo. Então a minha médica volta das férias e ela me dá um encaminhamento para o hospital, para eu fazer um plano de parto. Não por esse motivo, normalmente as grávidas aqui fazem plano de parto no hospital. E eu estava assim, totalmente enganada. Eu estava achando que plano de parto era para planejar se o bebê ia ser na água, se eu podia levar música, se eu queria, como seriam os detalhes assim do parto, quem iria acompanhar, tudo mais. Mas não foi nada disso. A médica fez o exame, aqui fala CTG, que é esse exame do coração do bebê, né? Que mostra a linhazinha, não sei se você conhece isso, se o coração está batendo direitinho, se os movimentos do bebê estão bons, se está tudo bem com o bebê, sem preocupação. Daí eu dei na maca para fazer a ultrassonografia e ela imprensava tanto na minha barriga como no aparelho, sabe? Ela procurava, ela media e via de novo, e via de novo, e via de novo. No dia dessa consulta, o bebê estava com 35 semanas, e daí ela me explicou que para 35 semanas, a criança estava um pouco grande demais. Eu, na verdade, nem sabia o que pensar, até então eu não conhecia os riscos de ter uma criança muito grande, se existiam também riscos, nada disso. Eu perguntei a ela para me explicar melhor sobre o assunto, eu estava meio que desinformada, né? Sobre uma criança com macrosomia fetal. Ela me explicou que, normalmente, a mulher que tem diabetes na gravidez, costuma ter crianças muito grandes, não é uma regra, mas acontece, criança é muito grande, muito gorda, ela é bem da minha amiga Regina, gente, coitada da minha amiga, ela é pequenininha. Regina, falando de você, fofocando da tua vida. Ela é pequenininha, minha amiga, gente. É uma boa mulher forte, mas, enfim, a barriga dela era tão imensa, tão imensa, que a barriga chegava primeiro, depois você via a Regina. A primeira coisa que vinha era a barriga, assim, ó, pontuda, imensa, e a Regina é miudinha, acho que ela bateu talvez no meu ombro, é miudinha. E ela teve diabetes na gravidez, e a filha dela nasceu com 5 quilos. 5 quilos, é óbvio que fizeram uma cesariana de emergência. Na mesma hora passou um filme na minha cabeça, né, da história da minha amiga Regina. Mas aí eu expliquei pra ela que eu já tinha feito o teste de diabetes e deu negativo. Ela falou, é, mas a qualquer momento pode acontecer o teste positivo. Então ela me pediu de novo pra fazer esse exame. Aí ela me explicou o seguinte, o meu bebê está comprido. Até a quadragésima semana, semana 40, a criança ainda poderia ganhar mais 5 centímetros, o que tornaria a criança ainda maior. Ele também vai só ganhar, vai só ganhando peso. Se eu tenho diabetes, ele vai estar ganhando muito peso. A intenção dela é fazer uma indução de parto. É adiantar o parto pra que eu não chegue até a quadragésima semana e o parto não seja tão complicado. Aí eu fiquei meio assustada, como assim? Eu tenho que fazer uma cesariana? É por causa da minha idade? Ela falou assim, não tem nada a ver com a sua idade. Você pode ter 40 anos, ter um parto normal, super tranquilo, como qualquer mulher de 20. Não é o problema. A questão é que a criança é grande. Então, o que acontece? Num parto, quando a criança é muito grande e o parto é normal, pode acontecer de machucar, de ferir o canal pra onde a criança passa, o canal vaginal, enfim, do útero pra... Enfim, vocês entenderam, né? Ali pode ferir, causar alguma dilaceração, também na região do períneo, o que pode causar depois até uma hemorragia, muito sangramento, é muito desagradável. Por outro lado, o que seria ainda pior é quando passa a cabeça da criança, mas não passam os ombros. Então, a gente já não tem mais chance nenhuma de fazer uma cesariana ali. Então, a gente já fica assim, sem opção, sem chance de fazer uma cesariana. E a criança está presa pelos ombros. E algumas vezes pode acontecer também uma fratura do ombro da criança. Meu Deus! Tudo isso são possibilidades. Não quer dizer que vai acontecer ou que tem que acontecer com uma criança grande. Agora, pelo seu histórico, eles têm um livrinho com todo o meu histórico da gravidez do Robinda, Melissa, pelo seu histórico, seu filho nasceu com 2,8 quilos, ou seja, muito pequenininho, e você passou pela... e você teve dilaceração de períneo, ou seja, levou alguns pontos ali, né? Com uma criança tão pequenininha. Sua filha foi um pouco maior, Melissa acho que nasceu com 3,3 quilos, alguma coisa assim, 3 quilos. E da mesma forma, foi necessário cortar o seu períneo, o que pra gente, assim, é bem desagradável ter que fazer isso com a mulher. Mas a gente vê que você realmente tem dificuldade para o parto. Tanto que no parto do Robinho, gente, eu levei 44 horas de trabalho de parto. Mas isso já é uma outra história. Imagina uma criança, então, de 4 quilos. Pra que a gente evite uma situação desagradável no momento do parto, estou aqui pensando de adiantar o seu parto. A gente, de alguma forma nenhuma, vai esperar até o dia 3 de janeiro, que é o dia previsto pro parto. Essa indução do parto, né? É algo meio que artificial, entre aspas. Eles aplicam na gente ocitocina, que é um hormônio. O hormônio trabalha no cólon do útero e o outro trabalha trazendo as dores do parto e a contração uterina pra expelir a criança. É uma preocupação nem é tanto com a indução do parto. Mas a questão é, será que a criança realmente é tão grande assim? Mas em relação ao tamanho, como eles medem os ossos, eu acredito que o bebê realmente seja comprido. Agora, se a criança realmente é gordinha, isso é meio difícil de definir antes que a criança nasça. Então, essa é uma preocupação no momento pra mim. No dia 20 de dezembro, eu vou voltar ao hospital pra ela, então, dar o veregito final, né? Quando que vão retirar a criança. Ela disse, se ele não nascer até lá. Ela falou assim, nem de forma natural. É simplesmente acontecer. Mas dia 20 de dezembro, é muito provável, gente, que antes do Natal eu já esteja com meu filhotinho em casa, o que seria maravilhoso, porque eu realmente nessa gravidez tenho tido muitos e muitos incômodos que eu não conhecia, mesmo tendo dois filhos. A gravidez da Melissa e do Robinho foram super tranquilas, pra você ter uma ideia. Minha mãe chegou uns quatro dias antes da Melissa nascer e tudo que a gente fez nesses quatro dias foi bater perna. A gente andou muito, a gente passeou muito, porque eu pensei, ah, o bebê vai nascer, não vou ter como passear tanto. E foi antes e foi depois, gente. Uma baterção de perna, tudo bem que eu era 11 anos mais nova, né? Mas mesmo assim, tem mulheres com 20, 25 anos, 30, que passam pelas mesmas dores que eu tô passando. E mulheres de 40 que simplesmente têm seu filho tranquilamente. Eu estou num estado que eu já não ando. Eu só vou mesmo pro supermercado e pros médicos. Fora isso, eu não vou pra lugar nenhum. Tem dia que, assim, que é a peça que trava tudo. A barriga tá super dura, travadona mesmo. Eu bebo pesando demais no baixo ventre. Dói até pra caminhar andando de perna aberta, pagando mico por aí. Devagarzinho de perna aberta. Porra, depois eu pensei, ih, tá operada a pobrezinha ali. Quando eu beio de frente, ah, não, é a gravidez. Porque de trás você quase não vê minha barriga, né? Ela é mais comprida e fina, assim. Segunda preocupação, é o que vocês já estão por dentro do assunto, já comentei no outro vídeo. Meu marido precisou viajar pra África, pra um país africano, que é o Malawi. Quando ele viajou, gente, não existia ainda essa explosão de informações sobre esse vírus que houve, que sofreu mutação, você sabe do que eu tô falando, acho que o YouTube nem gosta que a gente cite esse nome, então... Ele já tem o bilhete comprado pra chegar aqui na Alemanha 16 de dezembro. Por enquanto, pelo que eu percebo, o bebê vai esperar até lá. Agora, o que realmente tá preocupando é que ele voltando da África, ele deverá ficar em quarentena. Então, gente, se ele ficar em quarentena, isso significa entre 10 dias a 2 semanas dentro de casa, não vai dar pra ele assistir o parto. E pra mim, isso seria muito triste, e pra ele também. Então, eu não tô preocupada se ele vai pegar a doença, não. Tô muito confiante que ele vai botar pra casa super saudável. E como a data do bebê nascer é 3 de janeiro, ele chegou em 16 de dezembro, aparentemente tudo estaria bem. Mas, com essa história aí da macrosomia, a gente já não sabe mais de nada o que vai acontecer. Então, gente, torcendo muito, muito, muito pra tudo dar certo, pra ele acompanhar o parto, porque isso seria simplesmente importantíssimo pra mim e pra ele. Seria desagradável demais pra mim estar ali passando por tudo isso sozinha, porque eu não levaria mais ninguém. Ou ele, ou não levo ninguém. Porque é um momento muito íntimo. Já comentei isso com vocês também em outros vídeos aí. E aí Amém. Amém. Amém.